E toda sexta-feira, você já sabe, né? Dia de anunciar as oportunidades de trabalho. Está no ar Balcão de Empregos. Hoje o nosso destino é a região norte do Araguaia, ali próximo à ilha do Bananal. O município matugrossense de Confrés é bastante jovem, pessoal. Foi fundado há 46 anos apenas, né? E a sua população gira em torno hoje de aproximadamente 35 mil habitantes. O clima e o solo da região foram grandes atrativos para que Confresa se desenvolvesse no setor agropecuário. Por aqui, chove em média 2 mil milímetros por ano. Está na transição do cerrado para o bioma amazônico e essas terras férteis produzem como poucas regiões do Brasil. O frigorífico Friboi é a maior empresa privada empregadora de Confresa. Ela bate 1.150 cabeças por dia e proporciona emprego direto para quase mil pessoas. E neste exato momento, a indústria está oferecendo 70 novas vagas de emprego, muitas sem a necessidade de experiência. Um ótimo atrativo para quem está à procura do primeiro emprego. Então vamos para lá. Olha quem está comigo aqui. É a Elaine Carvalho. Ela que é gerente de RH da Friboi. trabalha na companhia há 12 anos. Elaine, bom dia. Seja bem-vinda ao Giro do Boi. Mauro, bom dia a todos. É uma satisfação imensa participar e ter a oportunidade de falar aí das nossas vagas e da nossa unidade da JBS aqui de Confresa. Maravilha. Pelo sotaque seu, me parece que você é goiana, não? Mauro, todo mundo fala isso. Eu nasci em Barra do Garças. Ah, mas é fronteira com o Goiás ali. Fronteira com o Goiás. Você atravessou o rio ali, você já está no Goiás ali. Já é goiana. Já é goiana. Maravilha. 12 anos de companhia já, Elaine? 12 anos. Que legal. Muito orgulho mesmo. Que maravilha. Me conta um pouquinho sobre você. Há quanto tempo você está aí na região de Confresa já? Olha, eu iniciei na unidade de Araputanga. Araputanga. Eu tive uma oportunidade aí, né? E eu estou aqui na cidade de Confresa, tem um ano e seis meses aqui, num grande desafio aí, que nós saímos de 600 cabeças, estamos aí... Dobrou, né? A 1.150 cabeças. Pois é, dobrou, né? Eu já falei pro pessoal de casa aqui, ó. Você quer saber quantas pessoas trabalham no frigorífico? A média é um boi abatido, uma pessoa empregada. Entendeu? É mais ou menos essa média que a gente faz. E você teve em Araputanga. Conhece o Edinho lá, Elaine? Conheço, Edinho, Sonair. Sonair. Um abraço. Excelente. Eu converso muito com o pessoal da originação, né? E de um tempo pra cá, a gente... Essa parceria com o departamento de RH, a gente ajudar as pessoas que estão desempregadas, precisando de uma oportunidade de emprego, né? E hoje me parece que você está com 70 oportunidades, é isso, Elaine? 70 grandes oportunidades. Que legal. Então, por gentileza, coloca na tela aí e já tira uma foto. Você que está precisando de emprego na região de Confresa. E eu te pergunto, é só pra quem mora em Confresa? Ou, por exemplo, tem um pessoal nos municípios vizinhos também, que o pessoal está nos assistindo agora, pode tentar uma vaga aí na Friboi de Confresa, Elaine? Uma hora. A gente já tem... Aqui tem o município de Confresa. Nós também atendemos o município de Porto Alegre do Norte. Porto Alegre do Norte. Estamos indo até Canabrava do Norte também. E algumas regiões aqui próximas também. Olha aí, pessoal. 30 vagas de operadores de produção, 8 de operadores de máquinas e equipamentos, curso de formação de desossadores e de faqueiros, também tem 8 oportunidades. Faqueiro de abate, operador de armazenagem e expedição, serviços gerais, empilhadeira, controle de qualidade, pedreiro, servente de pedreiro, mecânico industrial, eletricista industrial. Que maravilha! E como que a pessoa faz pra conseguir uma vaga dela? Precisa ter experiência? Muitas não, né, Elaine? Não, não. Somente aqueles cargos, né, eletricista e mecânico, que precisa além da experiência dos cursos, né? Claro. Mas os demais não. Então, só tá vindo aqui na unidade, de segunda a sexta-feira. Nós atendemos não das 7 às 17. A gente tá atendendo, recebendo os currículos, fazendo as entrevistas aí de emprego. Maravilha! Coloca na tela, por gentileza, olha aí. Esse é o contato. É o telefone da Friboi de Confresa, 66DDD, 3564-2321. Ou você manda um e-mail pra gabrielacom2l.correia.com.br Ou, como a Elaine disse pra gente, das 7 da manhã às 5 da tarde, você vai pessoalmente na portaria, entrega seu currículo em mãos, e você vai passar por uma avaliação, uma entrevista. Basta que o pessoal siga os valores também, principalmente. Aliás, esses valores da Friboi, pessoal, são valores, são coisas que a gente acha que tem que praticar no dia a dia. Qualquer pessoa, não é mesmo, Elaine? Com certeza, né? Eu falo assim, disponibilidade é um dos nossos valores, né? Eu falo assim que nós estamos sempre disponíveis, né? Ao novo, às oportunidades, atitude de dono, simplicidade, a nossa franqueza, disciplina, humildade. Então, são os nossos valores aí. Atitude de dono. Exatamente. São adjetivos aí que a gente precisa implementar no nosso cotidiano, em qualquer área que a gente atuar, na nossa família, no nosso emprego, no nosso trabalho, enfim, com os amigos. E essas são algumas ações aí do departamento de RH, da Friboi, com os seus mil colaboradores, agora, com oportunidade de 70 novas vagas para você de Confresa e região. Quer deixar algum recado para a gente encerrar o giro do boi dessa sexta-feira e dessa semana, Elaine? Eu quero agradecer a oportunidade, né? É um desafio muito grande aí hoje, a nível Brasil, né? Nós temos aí essas vagas de emprego, a equipe de RH está aqui preparada, aguardando a todos aí para uma oportunidade de trabalho, né? Estamos de portas abertas. Maravilha. Grande, Elaine. Obrigado pelas informações. Maravilha. 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 Então, vamos lá.